Oi gente, hoje eu vim aqui pra falar as comprinhas que eu fiz na 25 de março E assim, foi muita coisa, foi Tem maquiagem, tem bolsa, tem mala de viagem Então se vocês quiserem ver, é só continuar assistindo Bom gente, eu mudei algumas coisinhas aqui na alteração E aí ó, eu comprei essa bruma fixadora Que ela ilumina, fixa e finaliza Ela é dourada assim, linda Tem uns glitters aqui, ó, vou mostrar pra vocês Ó, olha os glitters dela, gente Coisinha mais linda Coisinha mais linda Eu comprei esse lencinho umedecido aqui Da Max Love Max Love Studio Limpa, hidrata e tonifica Ó, dá pra ver aqui o preço Porque algumas tem aqui atrás, foi R$6,90, gente Olha só Eu amei esse lencinho umedecido É meio preço no caso, é porque eu não testei ainda Mas eu gostei muito do preço, valeu super a pena E este primer da Mia Make Aqui E ele Não tem aqui, eu vou deixar aqui na tela o preço E ele é de pó de arroz Esse primer Ai, vou entrar muito em detalhes, gente Senão esse vídeo vai ficar enorme Maior Do que a franquia Marvel, né Então, bora de cílios aqui Esse aqui do lado foi R$6,20 E é da Macri Lan Só que eu queria branca Porque eu gosto da branca, transparente Só que ela é preta E aí Ficou a preta mesmo E aí ficou a preta mesmo Pontei um batom, gente Da Latika Que eu nunca tinha experimentado E ele é na cor 33 E ele assim Ele aceitou maravilhoso Muito bonito Aqui, ó Gente, minha mãe Tá toda testada de produto Que eu testei Aqui, olha esse Olha essa cor Brasil Linda, maravilhoso Esses dois únicos batons Que eu comprei E esse é da Belly Angel Gente, eu vou falar assim Se você for pra 25 Vai com o tempo Porque demora Pra 25 Pra escolher maquiagem Porque é muito cheio, gente Era muito cheio Tipo Não dava pra ver nem o que tinha Na loja direito, sabe Assim, as coisas foram achadas Ou perguntadas Ó, esse batom Lindo Passar junto com vocês Pra testar Pra ver se é bonito mesmo Aí Eu vou fazer um vídeo Só testando essas maquiagens Mas algumas eu Queria testar Vamos ver A boca tá super Super Seca Ai Eu vou testar com vocês Esse negocinho aqui, gente Pra ver Alguma coisa Vai ficar assim Esse lápisinho aqui Com a Marliana Acho que custou 2 reais Porque esse eu me lembro bem Gente, olha isso Ai Tem aquele cheiro de caneta De glitter Que a gente tinha na escola Que eu tinha várias coleções Gente, olha Que cheiro maravilhoso Meu Deus Eu vou passando lábios de cima O que que ele acrescenta Na minha vida Ai Eu achei que ele era um lip balm Mas ele é um batomzinho Igual quando era criança Eu usava Que tem glitter, ó Peraí Vou colocar aqui Dá pra ver? Espero que tenha dado, gente Pra ver Achei que ele era tipo um lip balm Eu ia comprar um da Tango Só que, gente Tinha tanta gente ali Que Até esqueci Gente, ultimamente Pra passar batom assim Líquido Eu tô uma negação Mas vai ficar assim Ó A tonalidade dele Eu gostei muito Vamos ver quando secar um pouquinho Ele é um batom líquido mate Da Belly Angel Aí Eu comprei Essa máscara de cílios Super famosa Na internet Que é da Ruby Rose Trópico Trópico é o nome dela E eu Amei essa embalagem, gente Maravilhosa E o aplicador é assim Tá vendo? Vamos ver O aplicador dela é assim Vamos ver se ela é boa mesmo, né De máscara de cílios Eu comprei mais Gente, comprei muito coisa da Belly Angel Nem percebi Essa aqui da Belly Angel Que é igual uma da Tango Se eu não me engano Que fez sucesso Pra caramba Que ela vem duas Ó Dois aplicadores Um mais gordinho assim, ó Um mais gordinho E Parece que é o mesmo Ué E o outro aqui, ó Oxi Mas eu acho que esse é mais fino Não sei Ele é dois em um Vê nessa Ai, que coisa mais linda, né Gente Deixa eu ver Aí Eu já mostrei, né O lapisinho Que é um batomzinho de glitter Aí Outras paletinhas Que eu queria comprar Muito Mas Que aqui Era um absurdo Apesar que essa aqui Não paguei tão barato Mas enfim Acho que foi 10 reais Mas Eu lembro que Tava 6 reais Em alguma outra loja Só que eu só vi Depois que eu saí Gente Olha que maravilhoso Vamos usar esse blush Ai, eu quero usar esse blush Vamos ver se ele é bom Bonito Vou pegar os dois assim Ai, que Que lindo Ai Que coisinha mais linda Cuidado pra não ficar chinelada Né, linda Ai, gente Eu gostei Eu não comprei contorno Então essa maquiagem vai ficar sem contorno Só com blush E iluminador Tá, menina Desculpa Mas eu não Por que eu não comprei contorno? Acho que é porque eu fiquei tão louca por cílios Porque vocês vão ver quantos cílios eu comprei Tá explicado por que que eu não lembrei do contorno Apesar que eu não gosto de contorno Eu gosto de bronzer e tal Sei lá Não sei se é porque eu não sei fazer Então eu sei fazer Mas assim Eu não tenho paciência pra fazer contorno aí assim Entendeu? Ficar esfumando Eu comprei essa paleta Ai, tá refletindo aqui Essa paleta que é a Artemis Da Luizance Ih, gente Eu vou fazer um swatch aqui Apesar que a minha mão já tá cheia de swatch Vou fazer um swatch aqui pra vocês Algumas cores Aqui Vou pegar isso aqui E vamos pegar isso aqui Olha que lindo Essas cores, Brasil Tô chocada Vamos ver se passando aqui Ela vai ficar tão pigmentada Meu Deus Olha isso Tô muito pigmentada Olha esse Olha esse Aqui Eu tô chocada Eu tô chocada Tá muito brilho Gente Eu amei A Luizance Ela é de latinha Assim, ó Tá vendo? Ela é Mary Me Eu fui lá pra comprar essa paleta Pra ver se tava mais barata Mas, gente Ela é um pouquinho cara Ela é um pouquinho cara Olha aqui As tonalidades lindas Maravilhosas Da paleta Não vou fazer swatch Vou deixar pro outro vídeo Porque, gente Já tá 10 minutos Meu Deus do céu 20 minutos Eu não quero que seja um Temo e tempo Meu Deus do céu Tinha aqui, ó Só nascente Da Luizance Também Olha que linda Vi através de algum vídeo Que eu assisti A menina comprou E eu amei Olha isso Vem um espelhinho aqui Olha isso, gente Que cores mais lindas Também Aí tem essa daqui Da Ruby Rose Que a gente vai testar O iluminador Bem rapidinho Aqui, ó Ai, gente Tá refletindo Ó Tem um mais clarinho Um rosinha Vou pegar assim Bem com a pontinha Vou pegar o douradinho Ai O douradinho E o branquinho Pra ver como é que fica Ai, eu não tô enxergando Hum Dá um glowzinho, bebê Olha Vamos passar Na pontinha do nariz Ó Que que é isso? Meu Deus Ai, que lindo Ai Eu amei Ai, eu amei Vou passar desse lado também Mas, gente Testando essas maquiagens A gente vai testar os outros também Deixa a gente testar Uuuu Beber Que que é isso? Eu tô chocada Tô no chão Tô deitada Deixa eu ver Que lindo Maravilhoso Amei É um blush Que a gente pode testar Eu fiz isso porque eu tô viciada em ASMR Tudo, tudo Que eu pego Eu faço assim Gente Não dá Tô viciada em ASMR E eu fico assim, ó Não sei Devo ter problemas Mas, enfim Eu amo ASMR Parabéns Sweet Carol A energia É... Energias em ASMR Que eu amo, gente Tô apaixonada E é isso E os outros ASMR artists Assim que falam, né? Não sei Olha esse blush Brasil Vou fazer um swatch rapidinho Ai, que lindo Eita, gente É ele mesmo Olha aqui Que lindo Gente, amei É... É... Seven Clues Nunca vi essa marca Mas tudo bem Eu também Comprei Esse pó da noiva Que é da Mahave Ó, gente Ele é muito brilhosinho Vou testar com vocês também Comprei esse pozinho aqui, ó É bem branco, né? Da Belly Angel também Ó, maravilhoso Eu não achei a base Gente, eu não vi base Porque, assim O meu intuito não era comprar base Era comprar paleta Era comprar essas coisas diferentes Então, gente Eu nem vi base Eu só vi, assim Paleta, paleta E vocês vão ver daqui a pouco Muitos tiros Meu Deus Isso daqui Cinco reais esse limpar prata Que é que eu pago quinze, vinte Cinco reais Cinco reais, gente Cinco reais Vamos, para aí Essa... Essa eu vou ter que fazer soar Tipo, bem rápido Sombra Ah... Em glitter, gente Que é da... City Girls Ai, que lindo Maravilhoso Ai, maravilhoso Isso aqui, ó Olha... Olha isso Olha esse glitter Ai, gente Fiz num lugar bem ruim Peraí Olha esse glitter, Brasil Olha esse glitter Olha este glitter Foca neste glitter Maravilhoso Tô chocada Sem palavras Olha esse corretivo Fala pra mim Se não é lindo Maravilhoso Perfeito Incrível Muito Olha isso, gente Olha isso Olha isso Gente Ele tem uma alta cobertura Porque eu testei, ó Eu tinha... Eu abri ele E já tinha testado assim Na minha mão Ele tem uma alta cobertura É da Uni Makeup Todo mundo fala muito bem Dessa marca Então Só espero coisas boas dela Esse outro blush Da Belly Angel Que tem duas tonalidades Comprei esse Gente, só tinha esse Por... Por... Eu não sei quanto ele fez Acho que foi R$9,00 Por... Lá na Souza Bijo Que eu lembro que eu comprei lá Nas outras Estavam R$16,00 Essa paleta Olha isso, Brasil Linda essa paleta Linda Super cores vivas Quero usar sim, tá Essa é da City Girls Paletinha de sobrancelha Queria uma Comprei essa aqui Que tem uns tonzinhos mais claros Dá pra ver, gente Tá refletindo Vamos ver se é boa, hein Conto pra vocês Gente, minha mãe comprou tudo isso De bijuteria Tudo isso aqui De bijuteria Não vou ficar Colocando muita coisa Só vai ficar grande Falei já isso umas 10 mil vezes Vai ficar grande Vai ficar grande Comprei Esse... Esse kitzinho de algodão O preço daqui Foi R$4,20 Então os que o preço tiver Eu tô falando Comprei essa Eu lembro que eu vi em algum vídeo Acho que da Julieta Desco Eu não lembro, gente Que ela testou uma esponjinha Muito bonita Muito legal Foi outra blogueira Não lembro E que era dessa marca Real Love Não sei que blogueira que foi Mas eu lembro muito bem Que era dessa marca Aí eu comprei E ela foi R$3,50 Ó É, parece ser bem molinha Mas, né Vamos ver Se ela é molinha Bem Se ela que eu já abri Pra testar Que é da Belly Angel Também C-011 Comprei esse outro pincel Da Macrylan Que eu queria muito Uns pincelzinhos Pra esfumar Só que ele é bem grandinho Ai meu Deus É pra iluminador Ai que lindo Maravilhoso Amei Comprei esse pincel Que é pra esfumar É de sombra Bem gordinho Eu nunca tive um pincel gordinho assim Pra esfumar Tô necessitada de pincel Gente, se alguém quiser me dar pincel Tô disponível Então, maravilhoso aqui Ó Que é da Macrylan Ele é Ah, ele é pra pó Pode ser aqui pra área dos olhos Vou passar pó com ele Tadinho Isso não é nem Uma parte que eu comprei deles Um hoje eu estou usando aqui Que é um da Macrylan Ai, tá descolando, será? Não sei, mas enfim Ó, esse é da Macrylan Que eu tô usando Eu não sei onde tá caixando aí Aí eu tenho esse aqui da Belly Angel Foi R$2,50 Dá pra ver aqui R$2,50 E esses cílios Tô chocada Esse daqui foi, acho que da Macrylan Acho que foi R$4,00, R$5,00 Se eu não me engano Tá Amei esses cílios Aí eu comprei esses daqui Ó, Belly Angel Ainda bem que foi os cílios Ai, voltei Ó R$2,50 Belly Angel Lindos Essa aqui foi R$5,10 Que tá aqui atrás Da Sabrina Sato Eu ouvi falar muito bem desses cílios Fui lá e comprei Dessa marca Real Love Que eu também ouvi falar muito bem dessa marca Foi R$9,80 R$9,80 Três pares de cílios Maravilhoso Amei Mais um da Sabrina Sato Não sei se é o mesmo Enfim Mas eu gostei muito desse modelo Fica My Angel My Angel Ó Esse daqui que é Bella Efeito boneca Super cílios Foi R$4,00 Esse e outros cílios Hello Mini Eu gostei Eu gostei das cerdinhas Achei Assim, bem natural Não natural Assim, os cílios Mas assim Eu achei Que não era aquele cílio Sabe? Que parece que é plástico Mesmo Sem que você olha E você fala Nossa, é plástico Então ele foi R$6,90 Nossa, foi bom Mais caro de todos Ai, gente Aqui a caixinha Da Macrylan Foi R$6,50 Esse cílios Esse que eu tô No caso E aí Eu comprei Algumas bijus Gente, vale muito A pena Pentar Bicho normal O biju Olha Olha que coisa Marlinda Essa pisseirinha Que eu comprei Ai, tem que fazer Pra focar Meninas Essa pisseirinha Pressione Olha que coisinha Marlinda Tá pra ajudar E essa lua E esse aqui Brinco de lua Tá vendo que eu tô Comprei pra quê? Comprei lá mesmo Comprei lá Aqui Olha aqui Olha que lindo Ai, menina Tu não tá focando Tá foca, menina De lua, gente Pra quem não sabe Eu amo lua Só tenho ela tatuada Nas minhas costas Então foi isso De make Mas eu comprei Essa mala De viagem Para, 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 para Gente, depois Que eu terminei o vídeo Eu percebi Que eu Não tinha mostrado Os meus quadros Que eu comprei Na 25 de março Olha esses quadros Lindos Eu comprei esse 10 reais Sim 10 reais Esse quadro Comprei esse outro Wi-Fi Zone Gente, ele é de lata Tá vendo? Ó, dá pra você Escrever a senha 10 reais também E esses grandes Aqui, ó Foram 20 reais Gente, eu Estou apaixonada Eu vou fazer Uma reforma No meu quarto E aí eu vou Colocar eles Olha que lindo Eu peguei esse Da Marilyn E comprei um outro E comprei esse aqui Que já tá Na minha Porta Aqui, né Do meu quarto Pronto Agora deixa vocês Voltarem e assistirem o vídeo Ai Ó Esta mala de viagem Eu acho que ela É do tamanho P E ela custou Assim, mais ou menos 145 reais Ela custou 145 reais Mas se fosse em dinheiro Ela conseguia fazer Até por 110 120 reais Mas como foi no cartão Eu falei que foi no cartão Eu não falei que foi no dinheiro Tô meio doida Mas tudo bem Foi 140 no cartão 145, né Na verdade No cartão E se fosse em dinheiro Seria mais barato Seria 110 120, 120 reais Mas como no dinheiro Eu já tinha gastado Na Mauro Biju Não deu, né Gente Tive que comprar no cartão Paguei um pouquinho mais caro Mas achei super válido O preço Então, gente A mala tem 4 proteção Essas proteção aí Que tá do ladinho Ela também tem um forro Muito resistente E tem tudo separadinho Como uma mala Que você pagaria Muito mais caro Mas foi apenas 145 reais Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo